É tempo de celebrar, é tempo de celebrar, é tempo de celebrar a sobra Jesus. A doce paz de Jesus pra você. Eu sou Andréia Lacerda, conselheira da Igreja Batista da Lagoinha do Ministério Gideões Mirins. E todos os pastores aqui, pastores responsáveis pela família, pastores responsáveis pelos jovens. E eu estou aqui representando a equipe de conselheiros da nossa igreja, da Igreja de Jesus Cristo. Convidando todas as crianças, você criança, é muito bem-vinda entre nós. Nós queremos declarar no céu de Belo Horizonte, nos unindo às outras igrejas espalhadas no Brasil e também fora do Brasil. Que você possa declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa cidade. E como a palavra de Deus diz em Deuteronômio 31, 12 e 13, nós queremos fazer o ajuntamento de todo o povo. Homens, mulheres, pequeninos, para que possam ouvir e saibam que há um Deus que nós amamos e temos como Senhor e tememos. Um grande abraço e eu espero você, pequenino, para estar junto conosco profetizando que essa nossa cidade linda, nosso Belo Horizonte, é do Senhor Jesus. Espero você, Gideão Amirim. Deus abençoe. É tempo de celebrar É tempo de celebrar É tempo de celebrar Nossa pra Jesus Nós estamos hoje a dia, nós estamos hoje a dia, nossa palavra, 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 nossa palavra